Só Deus sabe quantas vezes chorei por você Nas noites escuras andando a pé na estrada Às vezes chovia e não tinha onde me esconder Sol usava de frio e com fome e a roupa molhada Não tinha dinheiro pra comprar passagem Mas para viver não faltava coragem Amor, pobrezinho, eu te oferecia Mas era da alma que ele nascia Amor, pobrezinho, eu te oferecia Mas era da alma que ele nascia De longe eu vim a pedir pra você me querer Mas as minhas súplicas de amor de nada valia Mais uma viagem perdida Chorando eu marcava No livro de minha mente Que nunca enchia Os anos passaram Você se casou Eu não voltei mais O tempo passou Já faz tanto tempo que eu te perdi Paguei pelo mundo e não te esqueci Já faz tanto tempo que eu te perdi Estou vivo por fora Mas por dentro eu morri